Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita caseira pra acabar com pulgão, coxonilha, ácaro e diversas outras pragas nas suas orquídeas, nas suas suculentas, também servem pra frutíferas como é o caso aqui da nossa jabuticaba. Dá uma olhada, tá infestada de pulgão. Eu vou trazer então uma receita pra vocês que vai acabar com eles agora. A dica é muito fácil, vão apenas dois ingredientes. Você vai precisar de uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de óleo de cozinha e 500 ml de água. O detergente vai ressecar o corpo dessas pragas, o que vai dificultar a respiração e vai acabar levando eles à morte por desidratação. A aplicação é bem simples, você vai aplicar no finalzinho da tarde, uma vez por semana, até eliminar as pragas por completo. Você que gosta de dicas como essa, não deixa de seguir o nosso perfil e se inscrever em nosso canal Recanto do Bambu.